Música Salve galera, Douglas Palette na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Vim rapidinho aqui para vocês aí, informar sobre o bug do farm infinito Tem muita gente que ainda não sabe desse bugzera ou tem dúvidas se ele ainda está funcionando, tá galera? Beleza? Então este bug consiste em você farmar infinitamente placas de ferro, tá? Tábuas de pinheiro, blocos de pedra também, deixa eu ver ali, ferro, barras de ferro Você vai conseguir aí galera, farmar infinitamente esses... Aqui, pode ver que eu deixei até no cantinho aqui, vou quebrar aqui para vocês verem É que não tem porta, tá? O ferro, aquela placa de ferro, você também vai conseguir, tá galera? Ferro infinito aí, construindo portas aqui no assentamento, tá vendo? Eu estou quebrando aqui, ó Isso aqui eu não gastei nada para construir, tá? Você precisa ter o material para construir, tá vendo? Você precisa ter o material para construir, certo? Porém, esse material, ele não é gasto, cara E você vai ter um lucro absurdo Eu vou aproveitar aqui também e já mostrar o layout do assentamento para você aí Que tem dúvida, beleza? De como que ter uma base aí funcional no game Deixa eu quebrar mais um pouquinho aqui para a gente ficar ativando ali E de início de vídeo, galera, já deixa o likezão aí para fortalecer No último vídeo, ele teve bastante visualizações aí Por conta dos likes que você deixou Isso mesmo, tá? Você está assistindo o vídeo aí, ó Para um pouquinho e deixa o like que fortalece demais, tá? Vamos lá, a gente já pegou bastante aqui E é o seguinte, farm infinito do assentamento Ele é super, hiper, mega secreto, né galera? Aquele vídeo, aquele bugzeira secreto que a gente criou aqui no canal Tem algumas pessoas, né, que infelizmente eles entram no grupo, né galera? Entra no grupo, aprende o bug Bom, vou gravar isso para o meu canal, né? É secreto, mas ele vai lá, grava para o canal dele, né? Fala, ó galera, fui eu que disse esse bug aqui Vai ter umas pessoas que vai lá e comenta Pô, esse é eu vendo o canal lá do Dark lá, velho, secreto Ah, que filho já sabe, que filho já sabe Não dá nada não Não tem nada a ver não E crédito que é bom nada, né? Não dá crédito Ah, você já está acostumado Não dá crédito Não dá nada Fala, fui eu que fiz Eu que descobri assim Não estou nem aí se corrigirem, né galera? Então se você ver Deixa eu colocar Se você ver bugzeiras secretas aí por aí, galera Então isso aí, beleza? E como é que você vai fazer Para estar assistindo Esse vídeo Eu gravei Como é que faz E deixei aí nos grupos, tá? Grupo do WhatsApp, galera É só você entrar Vai estar na descrição do vídeo aí O grupo do WhatsApp Pode estar entrando Me chamando no PV Tá? Eu mando o bugzeira Para você É grátis, tá? Não vai cobrar nada por isso não Não cobra nada por isso não Os bugs são tudo grátis aí, beleza? A única forma aí Que a gente faz Para poder estar Deixando ele mais tempo É deixando aí Ele privado, né? Deixando ele como não listado aí Tá? Então no grupo do WhatsApp Você pode estar entrando aí No pipedindo o link Pode estar me chamando no PV Bem simples mesmo, tá? No canal do Discord Para quem gosta aí Do Discord Vai entrar lá no Discord Vai ter a guia lá Bate-papo, né? Tudo mais lá Vai ter uma guia Chamada Aviso Beleza? Só você clicar nessa guia E todos os bugzeiros Vão estar lá Aí você consegue É... Tá... Ó Aí você consegue ver aí Certinho, beleza? É... No Telegram Telegram também tem, tá? Beleza? Telegram aí você consegue Ter acesso, beleza? Tá lá no Telegram a lista E no grupo E página do Facebook também Tá tudo na descrição aí Do vídeo Isso aí, beleza? No grupo do Facebook Página Vai estar conteúdo em destaque Na hora que você entrar na página Já tá lá Bem simples aí Pra você poder estar Acessando também Olha o layout aí Galera, deixa eu mostrar aqui, ó Beleza? Olha o layout aí Do assentamento A ligação de capos Vou colocar aqui, ó Tá vendo? Tá tudo ligado Tá ligado aqui, ó Ó Aqui fica a ligação de capos aí Aqui a... A bomba d'água Tudo E tal Tem um link aí Só mostrando Como é que funciona A ligação Mas tá aqui, né? Funciona aqui Basicamente é isso Tá? Tirei mostrando só o layout Tá, galera? Pode estar Dando esse Esse daqui Ele funciona É... Perfeitamente Eu deixei só uma sala aqui, ó Pode ver Eu evolui só uma sala Essa do meio Tá? Pode ver os pisos Tem que quebrar esse negócio Coloquei errado Mas tá funcionando Deixa aí, por enquanto, tá? Evolui essa E quando eu quero, por exemplo Fazer os itens Essa aqui Pode ver que eu tô fazendo Essa máquina aqui, ó Eu vou e Liberei essa sala aqui Essa sala aqui De função Ela vai pegar Vai utilizar todas as paredes Se eu não quiser utilizar Mais essa, galera Eu vou colocar uma porta aqui Fecho ela Vou... Quebro uma... Essa sala aqui Por exemplo De cerraria Tá vendo? Eu vou começar a estar utilizando ela Deixa eu... Aqui Ah, eu vi Coloca aqui, ó Ah Fechou, tá vendo? Eu não tenho acesso mais A essa sala aqui Tá? Ela não tá funcionando mais Deixa eu quebrar A produção Ela até parou Certo? Aí se eu quiser, por exemplo Estar utilizando essa Tá vendo? É difícil Buralhas Ó Tô moldurado Aí eu vou e quebro Essa porta aqui Aí agora eu começo a usar Essa bancada aqui Tá vendo? Ela tá começando a usar Essa aqui, ó Ó Que legal Aí se eu quiser utilizar Essa eu vou Fecho essa Abre essa sala E assim É substantivamente Ó Pode ver Já foi conectado Tá conectando agora O moedura, né? Tá conectado Porque tá as outras peças Ali da função ainda Né, galera? Beleza? Então tá aí o vídeo Zera bem rapidinho Aí Beleza? Mostrando pra vocês Deixa aí o seu comentário No vídeo, galera Se esse Esse bug Zera Ele fortalece você Tá? Pois esse bug Ele fortalece geral Menta aí se você faz ele Se você tá descobrindo Ele agora Tá? Deixa o seu like No vídeo aí Pra fortalecer E compartilhe, tá? Esse vídeo aí Com o máximo De pessoas que você puder O vídeo ele é Ele é privado Tá, galera? Mas É Esse daqui não Então se você puder Compartilhar aí Para o máximo Ajuda demais Aí no enfejamento Do canal Certo? Olha aí, ó Bonitinho Evoluído, tá? Então esse é o vídeo Zera de hoje Espero que você tenha Curtido aí, tá? Galera Beleza? Deixa eu Aqui, ó Ainda tem esse daqui Esse aqui eu não gravei não Tá, galera? Pra quem não sabe Aqui, ó É Quando a caixa Lota Todos os itens Eles vão pra caixa De mensagem Tá? Não gravei não Tá? Eu tava utilizando Agora eu tô utilizando Ele aí Sem querer Querendo Lotou Tá indo pra caixa De mensagem Não é nem considerado Bug, digamos assim Né? Tá aí, ó Os itens Eles vêm aqui Pras mensagens Quando a caixa Tá lotada Tá vendo? Não tem muita coisa Aqui na Agora sim Valeu E Fui 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 Tchau 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 Obrigado.